Vejamos agora um poema que eu intitulei Ser Diferente Ser diferente é querer amar o belo É ter no peito um coração cheio de amor É amparar o ser que cai em sua vida É ajudar o seu irmão na sua dor É bem deixar falar mais alto o coração É dar à luz tranquilidade ao sofredor Ser diferente é dar o pão a quem tem fome Ser diferente é saciar a sede que há Ser diferente para o mundo é ser cristão Receber pouco e muito querecido há Ser diferente é ver que o mundo é mais bonito Quando se tem um coração só para amar Ser diferente é desejar felicidade Ao inimigo, ao infiel, a um rival Ser diferente é dar um pouco de amor Aquele irmão que lhe deseja tanto mal Porque o amor é o sentimento que eleva Que engrandece e ilumina seu astral Ser diferente é viver em harmonia Com toda a força que na natureza há É ter a luz para aclarear seu caminho É ter o vento e a brisa para te refrescar É ter o fogo aquecendo o coração É ter a água para sua alma lavar Ser diferente é ter no próximo seu irmão Ser diferente é dar a mão e perdoar Ser diferente é praticar a caridade Como o caminho mais fácil a Deus chegar Ser diferente é ter em Cristo o Pai Supremo Que te deu água, te deu fogo e te deu ar Te deu a vida, saúde e felicidade E só te pede que você o possa amar Ser diferente é ter Jesus no coração Ser diferente é adorar o seu Senhor É procurar viver a vida na verdade É ter Jesus como seu único Salvador E o caminho para que tudo isso aconteça É a caridade, é o perdão, é o amor Ser diferente é saber que um dia a morte Irá chegar para tudo sem exceção E que a mesma essa porta é a vida eterna Que aos pés de Cristo todos nós somos irmãos Ser diferente é deixar que frutifique Os belos frutos que saem do teu coração É dessa forma que procuro ser na vida Ser diferente para ter algum valor Só peça a Deus que perdoe meus pecados Que no meu peito implante a caridade e o amor Para que um dia quando me for desta lida Aos vossos pés eu possa sempre estar Senhor Ser diferente é procurar não ser igual Não ser a vida apenas um passageiro a mais Ser diferente é respeitar o semelhante Amar a pátria, amar a Deus, família e paz É bem viver entre inimigos sem temor Sabendo o rumo de onde vem para onde vai Sei com certeza que é difícil ser assim Bem diferente de tudo que nos rodeia Tenho que viver para praticar o bem Ter luz na mente como o sangue tem nas eias A luz de Cristo em cada passo do viver Que conforta nos dá amor e nos clareia Portanto ser diferente é seguir as pegadas de Jesus Valdemir Mendes Leite Dez de onze de dois mil e quatorze Pensando alto, assim falei Obrigado 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 Obrigado